Olá pessoal, hoje estamos aqui no exterior para eu poder fazer a montagem desta bicicleta que está aqui atrás de mim. Vamos fazer o unboxing, as primeiras impressões, vocês vão ver um time-lapse dele depois a montar a bicicleta para vermos se isto é muito fácil ou não. Isto é o modelo C29 da marca Duots, é aqui uma bicicleta elétrica a custar menos de 1000€, ela custa cerca de 850€ e tem aqui a vantagem de ter a roda de 29 polegadas, é uma roda grande, portanto eu espero ter aqui uma experiência diferente de condução. Em termos de motor são 750W de potência e vamos ver o que aquela lente promete em termos de autonomia real. O meu objetivo com este vídeo é dar-vos aqui um unboxing, vou fazer o time-lapse, fazer umas primeiras impressões e dar o primeiro passeio. Podemos dar este primeiro vídeo já com algumas impressões e depois mais para a frente, depois de atestar mais tempo, fazermos uma análise mais completa. Assim vocês também já ficam com uma ideia de bicicleta, já ficam com uma ideia de questões que tenham para um próximo vídeo e assim posso-vos tirar todas as dúvidas. Vamos então avançar com o time-lapse e vamos ver se é fácil de montar. E como podem ver já tirei ali as protecções todas, aqui só para terem uma ideia, o que é que nós vamos ter que montar? Vamos ter que montar a roda da frente, temos depois que meter o volante também no sítio e depois ainda temos aqui os guarda-lamas para montar, mas como podem ver de resto, a bicicleta vem praticamente montada. Claro que vou pôr os pedais, a bateria está ali guardada e depois tenho aqui a caixa com o resto dos acessórios. A bicicleta para já vem com este aspecto, depois tirarmos tudo e agora vamos continuar então com a montagem. A bicicleta para já vem com o resto dos acessórios. montada, portanto não foi assim muito difícil e já está ali a bateria colocada, já montei então os guarda-lamas e agora é uma questão então de experimentar e dar uma volta. Depois temos aqui o mostrador, podemos ligar e como podem ver vai-nos dar aqui alguma informação. Consigo depois aqui regular a intensidade da assistência que quero que a bicicleta me dê. Temos então aqui mudança Shimano, sete mudanças atrás e três mudanças à frente, mas de uma forma muito simples para já em termos de unboxing e primeiras impressões é isto. E pronto pessoal, como já viram a montagem da bicicleta não foi muito difícil, ela vem praticamente montada, portanto agora vou ver qual é a vantagem de ter então roda 29. Nunca andei numa bicicleta com roda 29, vou encher os pneus, vou me equipar e vou dar um passeio. Bem maltinha, só para vos dar aqui algum feedback do primeiro passeio que já estive a dar com a bicicleta, é claro que depois vou ter que andar mais vezes para ter certeza na análise, mas para já, para terem umas primeiras impressões, eu já fiz cerca de 16 km com a bicicleta, roda o passeio e voltei e ainda tenho metade da bateria, portanto eu diria que a bateria deve dar para ir para 50, 40 km, isto a puxar ao máximo na bicicleta. Andei quase sempre com a assistência da bicicleta no máximo. Nós temos 5 níveis de assistência, portanto depois para uma questão de escolhermos qual é o nível de assistência para termos uma maior velocidade. Ou seja, o normal será dar assistência até 25 km por hora e depois claro que vamos aumentar até ao máximo de 40 km por hora. Ou seja, eu consigo andar a 40 km por hora quase sem nenhum esforço, o que é bastante positivo, a meu ver, nesta bicicleta. É a primeira vez que eu testo uma bicicleta elétrica com roda 29 e posso dizer que em termos de conforto, para já surpreendeu-me, porque é uma bicicleta que custa menos de 1000€ e mesmo assim com o motor que tem e com as características que tem eu acho que está excelente. Eu depois na descrição do vídeo vou-vos deixar todos os detalhes. Eu fiz este 26 km e não me esforcei praticamente nada, estive sempre a puxar pela bicicleta também para testar e surpreendeu-me o resultado. Pelo menos para já estou a custar bastante a bicicleta e eu consigo utilizá-la sem assistência de uma e mesmo assim parece-me ser uma bicicleta confortável. Claro que depois para transportar em mão é mais pesada que as bicicletas mais tradicionais. Mas assim para já o Fidec é positivo. É claro que isto pode ser que a renda só ao tempo de passeio e quero ver se depois é mais possível. Mesmo de ver o máximo que a bateria dá, mas isto depois da bateria é sempre um bocado latido, porque depende também, claro, da assistência que vocês usam. Eu estou a tentar testar ao máximo, mas pelo menos acho que 40 a 50 km vai-vos dar, mesmo que puxarem pela assistência ao máximo que como eu estou a dizer fiz 26 km e tenho a bateria mais ou menos a meio e ainda estou a utilizar a primeira carga. Portanto pessoal, espero que tenham gostado aqui deste vídeo a mostrar-vos um bocado a bicicleta a uso, a fazer o unboxing, a dar-vos as primeiras impressões, ali a montar. Para já com esta marca de WOTS, também é a primeira bicicleta que eu estou a testar deles, mas não tenho assim nenhuma razão de queixa muito grande. Existem aqui alguns detalhes, que é que eu vou ter que depois ajustar os travões, vou ter que ajustar um bocado as mudanças, porque isso veio um bocado desajustado. Mesmo assim, numa primeira volta, acho que é mais que o suficiente. Depois também aqui o guarda-lamas traseiro está ótimo, mas aqui o guarda-lamas da frente, eu vou ter que ajustar isto melhor, porque já reparei que não o prendi da melhor forma, ainda vou ter que ver aqui como é que vou prender, mas é aqui o único detalhe que eu tenho a indicar. Em relação ao assento, ele tem uma espécie de molas em baixo que os torna mais confortável, mesmo assim ela é um bocado duro, mas, tendo em conta que eu não me esforcei quase nada, não faz aqui muita diferença. Depois ainda tem a possibilidade de ligar aqui uma peça para carregar o telemóvel, eu não o coloquei, porque coloquei o GPS para ver o percurso que estava a fazer, e para já, entre o GPS e o odómetro, eles estão a bater certo. É claro que o odómetro diz que eu estou, por exemplo, a andar a 45 km por hora, e se for ver no GPS estou a 40, portanto, a velocidade máxima em termos do GPS que eu registrei foi cerca de 40 km por hora. Mas assim, do ponto de vista de primeiras impressões, acho que é isto que vos tenho para dizer. Estou bastante contente com a bicicleta, portanto para já não tenho mesmo mais nenhum detalhe a indicar-vos, mas estou contente com o resultado, para já que estou a conseguir com esta bicicleta, em termos de autonomia, em termos de conforto, e especialmente com esta roda 29, eu acho que ficamos muito bem servidos. Agora, vou continuar o passeio para ir para casa, e depois ver se vos edito o vídeo, para vos dar estas boas impressões. Portanto pessoal, espero que tenham gostado, já sabem, como sempre, subscrevam o canal, e vamos no próximo vídeo. Se inscreva no canal. E até a próxima. E até a próxima.